Hello, everyone! A bit of a stretch significa um pouco exagerado. Listen and repeat. Eu também não gosto muito de impostos, mas é um pouco exagerado afirmar que eles são a causa de todos os nossos problemas. I'm not too fond of taxes either, but it's a bit of a stretch to claim that they are the cause of all our problems. I'm not too fond of taxes either, but it's a bit of a stretch to claim that they are the cause of all our problems. Minha solução foi, na verdade, um pouco exagerada. My solution was, in fact, a bit of a stretch. Isso pareceu um pouco exagerado. That seemed a bit of a stretch. That seemed a bit of a stretch. Faça agora uma frase usando a bit of a stretch nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! 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 Obrigado.